No capítulo de sábado de Fuzuê, Luna exige saber onde Maria Navalha esteve durante o período em que ficou sumida. Navalha que está cheia de segredos mente para sua filha, pois teme ela descobrir que a mãe voltou não por causa dela, e sim atrás do restante do tesouro. Enquanto isso, Miguel revê com Vitor as fotos do suposto ladrão da Fuzuê. Após a reabertura do Beco do Gambá, Bebel fica nostálgica, e relembra para Emília da época em que conheceu Nero. Preciosa diz que não vai deixar barato o que Maria Navalha fez, e trama com Pascoal. A mimada tem uma ideia genial para acabar com a Fuzuê, e garante ao assessor de seu marido que irá derrubar o império da cafonalha de uma vez por todas. Cecília após conversa com Cláudio, questiona Heitor sobre as pesquisas de César para saber mais sobre o tesouro, pois o pesquisador tinha muitas informações importantes. Nero mais uma vez, conversa com o genro sobre a antiga dona da Fuzuê. Cláudio então, afirma a Nero que Maria Navalha os ajudará a encontrar o tesouro da Dama de Ouro. Alícia com o fracasso da sua live do perdão, tem uma nova ideia para reverter sua situação nas redes sociais. Olivia se faz de vítima e chora na frente de Luna tentando sensibilizar a vendedora de biojoias. E no momento mais esperado, Maria Navalha vai ao esconderijo de Cata Ouro, e o repreende por envolver Luna na caça ao tesouro. E assim termina o capítulo, para receber os resumos de Fuzuê, inscreva-se no canal.